Estamos de volta com o Gaias no Ar na manhã desta terça-feira. Nós vamos falar agora de saúde, mais especificamente de saúde bucal. Muita gente sofre com halitose, que é o famoso mau hálito. Quais os cuidados nós podemos ter? Como evitar? Esse é o tema do nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. Quem vai tirar as dúvidas para a gente é a doutora Karine Magalhães, cirurgiã dentista e presidente da Associação Brasileira de Halitose. Doutora, bom dia. Em primeiro lugar, obrigada por participar aqui conosco sobre esse assunto. Bom dia, Manuela. Me conta, doutora, muita gente, ela me falou que agora é um número que me assustou. Muita gente sofre com o mau hálito? 32% da população mundial passa por esse problema. É muita gente, né? Bastante. E aí, às vezes a gente tem aquela tendência preconceituosa de fazer aquele pré-julgamento. Ai, por que a pessoa não cuida? Às vezes não é tão simples assim, né? Não, porque diversas situações podem afetar, comprometer o hálito. Dentre elas, as disfunções salivares. Então, a pessoa reconhecer que ele está passando por um problema de descamação das células da boca, de falta de saliva ou de alteração da qualidade da saliva, isso, assim, é praticamente imperceptível para ela. Quem tem não sente, não percebe. Normalmente, não. Tem que ser avisado por quem está ali mais perto. Sim. Agora, com o uso das máscaras, algumas pessoas passaram a sentir. No entanto, é preciso que quando a gente ver alguma pessoa com essa alteração, que a gente comunique, que fale que ela apresenta alteração e que o problema tem tratamento. Que difícil isso, né? Essa abordagem tem que ser feita por uma pessoa bem próxima, né? Bem íntima, né? Porque é delicado, né, doutora? Sim, é delicado, mas precisa ser abordado. Então, o problema é que a gente tem um mito em relação a isso. Como você disse, as pessoas acreditam que o mau hálito vem porque você, às vezes, não higieniza os dentes, não usa o fio dental, ou então, que é um problema de estômago. E isso não procede. De estômago, então, isso não é verdade? Não, não. Mas a falta de escovação pode prejudicar? Pode, com certeza. Mas, normalmente, quem passa pelo problema, na verdade, faz uma sobre-higienização. Ou seja, escova em excesso, limpa a língua até sangrar. Ah, isso eu não sabia, ó. Nós temos perguntas, doutora. Deixa eu abrir. Andréa, meu marido tem problema de gengivite. Ele faz limpeza e usa o enxáguo antibucal, mas, mesmo assim, o mau hálito continua. O que fazer? A gengivite provoca? Pode provocar, sim. Assim como a outra alteração da saúde da gengiva, do periodonto, que é a periodontite, também pode afetar o hálito. Mas, nem sempre que a gente tem gengivite, a gente vai ter mau hálito. É preciso passar por uma avaliação com um profissional que seja qualificado nessa disfunção, porque nem sempre tratar só a gengivite vai resolver o problema. Então, os enxaguantes bucais, outros mascaradores do hálito, nem sempre vão solucionar o problema. É como você disse, só mascara ali, né? Isso. Tereza, o que provoca o mau hálito? Então, vamos só voltar naquela questão inicial. A falta de escovação, mas o excesso também provoca? Porque é esse excesso que altera a saliva, por exemplo? Não, não. A alteração salivar, ela pode vir decorrente de medicamentos, de baixa ingestão de água, de baixa mastigação ou de qualquer outro problema sistêmico. Por isso que o profissional precisa verificar qual que é a quantidade e a qualidade que a pessoa produz de saliva. A saliva, ele é um detergente, ele é um protetor natural da nossa boca. Seria mais ou menos como se fosse um antibiótico, que evita a formação da cárie ou a alteração do hálito. Diversas alterações que podem acontecer dentro da boca podem promover o mau hálito. No entanto, as pessoas acreditam que as doenças sistêmicas, como a alteração de algum transtorno gástrico, refluxo, gastrite, esofagite, pode promover. É claro que a gente tem alterações sistêmicas que fazem a halitose. No entanto, quase 100% das alterações bucais que fazem o mau hálito. Ah, tá bom, é bom saber disso. Quais alimentos causam o mau hálito e quais ajudam a combater o mau hálito? Cebola e alho provocam o mau hálito, né? Como se reteça. Ou pelo menos aquele cheiro desagradável, né? Sim. Uma grande quantidade, por exemplo, de cebola, couve-flor, brócolis, couve normal, couve de bruxelas, que é aquela pequenininha de conserva. Então, se você comer em excesso, aquele odor carregado de enxofre vai permanecer por aproximadamente, no máximo, umas 24 horas, em média, umas 12 horas. No entanto, quando a gente tem uma alimentação equilibrada, ou seja, eu vou ao restaurante, ou na minha casa, eu vou comer um pouquinho de brócolis, ou até de couve-flor no mesmo momento, ou um pouquinho de alho no feijão, isso não vai interferir no hálito. Então, passado um pouquinho, aquela sensação que a gente tem na boca da gente, nas papilas gustativas, ela vai desaparecer. E tem algum que colabora, assim, ajuda a amenizar a maçã, por exemplo? A gente tem a sensação de ser mais... Detergente. Limpar a boca, né? Porque é claro que tem um chicletinho também que disfarça, né? É. Todos os alimentos, na verdade, eles contribuem para a formação de saliva, para a qualidade do bom hálito. Então, se a gente mastigar direitinho, por exemplo, ou mastigar do lado direito, esquerdo, dar bastante atenção, não engolir o alimento inteiro, eu vou ter mais saliva e, consequentemente, mais proteção da minha boca. O importante é ter bastante saliva, então, né? É verdade que fazer dieta causa mau hálito? Ah, sim. As alterações vindas da dieta por um tempo longo de jejum podem, sim, afetar a qualidade do hálito. Então, é comum quando você vai para a academia pela manhã, que as pessoas, às vezes, já estão já em 12 horas, que o hálito delas esteja um pouco comprometido. É a mesma coisa, mais ou menos a mesma situação do paciente que tem diabetes. E, às vezes, essa diabetes está descompensada. Então, tem um cheirinho característico, a maçã podre, um cheirinho desagradável, rançoso. Entendi. A Cida mandou o seguinte. A minha dúvida é como falar para a pessoa que ela está com uma hálito sem magoá-la. Cida, sendo bem delicada, bem honesta, conversando a sós com essa pessoa, você não tem que expor essa pessoa, falar, olha, porque o seu hálito está muito ruim, está me desagradando. Não, seja delicada, tenha empatia, se coloque no lugar dessa pessoa, porque, sendo assim, é muito mais fácil você abordar o assunto. E esse, gente, é um problema que eu posso passar, você pode passar. Todo mundo. Porque eu sou cirurgia-netista e sou a cuidadora desses pacientes que eu não possa vir a ter. Eu posso ter, sim, assim, como qualquer outra pessoa. E a gente gostaria de ser informado, né? Sem dúvida alguma. Sim, Manuela. E, na verdade, nós somos muito mais bactérias do que somos células. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado, porque qualquer desequilíbrio pode comprometer a qualidade do hálito. E não é motivo de vergonha, tá, gente? De forma alguma. Doutora, obrigada pela participação conosco aqui. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.